Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, que galera! Estamos com a nossa série aqui no Xbox, no Xbox e no nosso servidor, né? No servidor aqui. E hoje, como prometido, segundo episódio, estamos aí atrás de um grifo. E hoje estamos aqui eu e o Fernando com a bruxinha queca. E aí galera? Olha um alfa ali. Vamos matar um alfa. Hã? Você vai lá. Vamos lá então. Ah, o cara já está abrindo loja, vendendo Weaver. Vamos começar já dando umas porradinhas. Caramba! Os caras estão só na venda ali já? É, está vendendo. Estou de olho na vida ali, cara. É alfa. Você quer matar ele das últimas pancadas? Para subir o... Ah, não. Os dois ganham XP. Ah é? Os dois ganham. Eita! Ah, ele entrou. Está convidando para a gru. Chama ele. Ganhei uma foice, um machado, ganhei umas coisinhas aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, eu ganhei só a cabeça dele. É, não. Eu farmei o inventário. Deixa eu ver aqui. Nossa, prime é mato aqui, hein? Se fosse o caso. Mas tem nove minutos para achar um grifo e tacar essas prime nele. Eu trouxe carne de cordeiro um pouquinho. Trouxe? Só um pouquinho? Só umas 10 mil? Não, não. Não, eu peguei pouca. Deixa eu aumentar a vida. Aumentar um pouquinho de peso e aumentar. Opa, o machado ganhei ascendente. Estamina. É. Boa. Lá foi-se. Hancock entrou no grupo? É. Entrou, entrou. Não. Dá um salve para a galera então, Boiola. O que é CP? O que é CP? CP é... CP é cupeludo. Componente, velho. Componente eletrônico, fala para ele. Olha o metralhar. Esse rio aqui, olha. Ele... Ele dá a principal de sílica aqui embaixo também. É? É? Porra. Você está acompanhando ele aqui? O Eric? Espera aí, deixa eu... Não, velho. Faz diferente. Vamos mostrar um lugar que você pega 20k dele. De sílica em 20 minutos. Bom, galera, é o seguinte. É... Pera aí, deixa eu só cortar um pouquinho. É... É assim. Hoje é aniversário da minha filha. Esse vídeo vai estar saindo um pouquinho... Um pouquinho tarde, né? Um pouquinho tarde. Esse vídeo vai sair semana que vem. Então, ela vai falar um oi para vocês. Vocês falam feliz aniversário para Evelyn. Evelyn Mariana. Vocês vão colocar nos comentários feliz aniversário. E depois eu vou fazer ela responder nos comentários de vocês. Vocês vão falar nos comentários uma mensagem para ela. Uma pergunta, né? E depois eu vou fazer um vlog. Um vlog com ela para a gente estar respondendo o que vocês mandaram de mensagem para ela. Então, fala aqui, filho. Fala aqui. Fala aqui no microfone. Fala aqui no microfone. Fala aí oi para a turma. Fala aí. Fala aí. Oi, gente. Aí, pronto. Ela falou oi. Agora o Pedro também. Vem cá, Pedro. Oi. Fala aqui oi. Oi. Aí, pronto. Meus filhos já falaram. Então, o próximo vídeo vai ser o seguinte. Respondendo um vlog com eles aí, beleza? Cadê você, Fernando? Agora ela vai dar continuidade. Eu tenho uma pergunta. Já logo de cara, assim. Hã? Pode falar. Ah, já vem para a assada, já. Já logo de cara, já para ela. Posso fazer? Vai. Eu queria saber como é que ela se sente tendo um pai gay. Tomado seu nariz, senhor. Cagava. E o tio Boniola? E o tio Boniola. Boiola já é menos gay, né? Não é muito gay. Boiola é muito, extremamente. Não, Boiola é baiano. O baiano é gava lá. Vai entender, velho. É, então. Vai entender, velho. Ah, ia falar para você, cara. É família isso daí, cara. Coisa linda. Mas vamos lá. É isso mesmo. Aonde que está o Grifo aí? O que o Hancock não acha Grifo. Eu estou caçando ele aqui. Já desbloqueei a trap lá, só. Qual que é? Tem um código lá? Mas aí do Castelo aí eu não sei dessa. Não, não. Achei um já. Ihuuu. Está do lado ali. Level da criança, 160, creio eu. Não, então vamos moer isso aí mesmo. Aí na frente aqui. Sabe onde é que é o... Sabe onde é que é o... É, vamos atrair ele. É, vamos. Sabe onde é que a gente estava no Castelo? Ui. É, tem outro. É, tem outro. É dois, hein? É dois. É dois. Esse é 190. Um 160, um 190, o metralha. Eles estão vindo atrás de mim? O grifo chega a 210 aqui, viu? É, então dá pra achar uns... É, mas só pra início, né? O primeiro, né? Aham. Eu estou vendendo sela de grifo ascendente, quer comprar? Não, velho. Eu preferi sim que sela. Eu não posso nem nem bater nele, que se eu bater vai dar mil e pouco de dano. É, não. Eu estou batendo no Diplodoxo pra ele morrer e perder o foco. Olha essa caverna do vergonha, Fernando. Aí, beleza. Aí tem ascendente. Ui, você farmou, hein? Não era pra farmar? Não era pra farmar? Não, você farmou ele. Deu uma travadinha. Ah, tá. Pronto, grifo em Vitor. Estou subindo. Estou subindo. Você lembra onde é que é o castelo lá? A base é onde é que ele estava lá do lado. É, eu vou subir. É, eu vou subir. Opa, é uma pancada nervosa, velho. Não, ele arranca bem. Eu estava vendo aí 78, cara. É do lado do Vale dos Castores aí. Tem que tomar cuidado pra ele não matar o pitilho. O bom seria a gente fazer aqui, ó, uma armadilha aqui, ó. Bem nessa montanha, ó. Bem nessa montanha, ó. É, pode ser. É, pode ser. Ah, tem uma aqui, ó. Tem uma ali. Mas tem que ver se está aberta, né? Tem que ver se está aberta, né? Tá, ó. Tá tudo estravado. Pode usar lá. Não, essa daqui não é... Não é a sua, qualquer topzeira. Topzeira. Ah, então não está não. Esse moleque é embaçado. Onde que tem a deles aí? Onde que tem a deles aí? Tá destravada. Tá destravada. Tá, então eu vou levar ele aí. Tá, então eu vou levar ele aí. Tá, espera aí. Ó, eu estou levando já, hein. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Cadê ele? Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Aí, ele está aqui, ó. Tá aqui, ó. Pode ir que você passa pelo baixo. Pode ir, pode ir. Você está com o pitendo. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Eu trouxe sem. Tô louco. Boa. Ah, vim preparado, né? Vim preparado, né? Ontem eu perdi uma crossbowl de 673 de dano. Tamo no topo. Sabe aquela pedra, o Hancock, redonda, que o pessoal fazia a base ali em cima lá? Aquele tribo de lobos lá, que fez a base? Os cânions, hein? Estão embaixo dela. Estão embaixo dela. No final do rio. Da sílica. Qual que eu leva desse aí? Qual que eu leva desse aí? Esse aqui eu acho que é o 190. Eu acho que é o 190. O outro não quis ir, não, cara. Isso. Não quis ir, não, cara. Não, eu já traio o outro, já traio o outro. É, depois que nós deitar esse daí, nós já domo ele rapidão e já pego o outro. Pego o outro. Dois grifos pra nós vai ser bom. Dois grifos pra nós vai ser bom. É, então. É, então. Bom, galera, agora a série do tio metrália vai começar a bombar, porque é o seguinte, agora o Fernando entrou, o Hancock também tá animadão, né? Ô, Hancock, você tá achando do servidor? Fala aí pra galera. Fala aí pra galera. Tá bom. No começo tava meio que exagerado agora, melhorou bastante. É, que eu deixei as configurações agora certinho, né, meu? Raids Brasil. Raids Brasil. Ah, tribo. Esses caras que querem matar meus bichos, coitado. Ah, é? Aham. O cara não sabe nem jogar e quer matar esses bichos, como assim, velho? Tá matando 300, cara. O que que o Raids Brasil tá falando? O que que o Raids Brasil tá falando? Tô querendo aprender do jogo. Tô querendo aprender do jogo. Nossa, tô errando todas as flechas agora. Tô errando todas as flechas. Ele faz um poeirão, né, mano? Faz um poeirão, né, mano? Faz. Faz. Essa poeira aí era só pra dar dano, na verdade, né? É, mas daí ia ser muito apelativo, né, mano? É, era pra dar dano. Bom, é. Na mitologia mesmo, o Grif as garras dele ataca na poeira. E eles falaram que ia ser acrescentado isso. É, então vai mais um Atualizações Futuras, né? É, então. Tá sangrando bem, não tá? Não. Não, não. Daqui a pouco você bota pra dormir a parede do rapaz aí, viu? É, eu tô acertando a parede do cara doidado, hein, mano? Agora eu tô acertando certo. Agora tá, tá. Bom, o Hancock, ele tinha comentado o seguinte. Sobre o... Sobre o... O sistema que tava meio apelativo. Apelativo, é que nem eu falei, a gente tava na parte de adaptação do servidor. Agora já tá tudo ok. Então... Então... Vamos se divertir a galera que tá entrando aí. Já tá bom, já tá bom. Ó, eu tô aqui na pedra dos lobos aqui. Qual parte que tá? Na parte de baixo? Na ponta do rio, peraí. Dá uma subidinha aí pra você ver. Caramba, mano. O bicho... Caramba. Level 190 também, né, mano? Level 190 também, né, mano? É, então. Demorou pra cair, velho. Demorou pra cair. Ele já é demorado pra cair. Já é chato. Já é chato. Já é chato. O topzera aí, de pinteiro aí. É, eu. Ah, o topzera. A base dele é bem aqui. Eu tô embaixo de você. O topzera? Tô ali embaixo ali, ó. Tô ali embaixo, na reta aqui. O topzera deixou esse negócio aqui. Ficou top, mano. Ficou bom. Mas o nome já fala, né? Ah, é. A armadilha aí foi bem localizada pra gente. Ficou bom mesmo. Ficou pertinho. Mas é... O respawn de grifo aqui é menos, né? Ah, mas já ajuda, né? Já chamo dois? Já chamo dois. Ah, porque o respawn tá um pouco... Tá alto o respawn de dinos. Aí é bom. É o bravo. Cês notaram uma coisa? É, dois caps. É, tipo assim, por exemplo. Por exemplo. É, então. Isso daí que eu ia comentar. Eu não tinha isso daí, né? É a vida baixa. É a vida baixa. A vida baixa dele é a pena dele... Vai, vai... É, deteriorando, né? Vai, vai, deteriorando, né? Aham. Só que ele deve tá... Só que ele deve tá... Só a... O farraco aqui. Tá brincando com o grifo. Tá brincando com o grifo. E um alfa. E um alfa. E um alfa. Caramba, velho. Caramba, velho. Feito malupa, hein? Feito o quê? Feito o quê? Malupa. Malupa. Por quê? Ah, tá. Tô aqui. Ele vai cair, né? Cair a gente via. A gente via. Não dá pra ver a vida dele. Não dá pra ver a vida dele. Você quer a lupa aí pra você ver? É a lupa. É a lupa não, né? É a lupa, né? Não, a lupa não. Essa aqui é a spyglass. Você queria a lupa mesmo. Ah, pra ver a vida, né? Ah, pra ver a vida. Isso, a vida. Eu tô por... É, porque ele tá sangrando pra caramba, velho. Pra caramba, velho. Começa só um atirar agora. É, vou deixar o Fernando atirar então. Vou deixar o Fernando atirar então. Beleza. Beleza. Caraca, velho. Caraca, velho. Olha. Deixa eu ir pra lá que eu vou acertar a cara dele. A cara dele. Deixa eu ver, cadê o... Olha, Paulinho. Aí eu passei lá na caverna. Hum. Já foi pegar chifre lá ou... Já foi pegar chifre lá ou... Já, já. Tomamos três mantos já. Já? Uhum. Se você for lá de novo, avisa eu. Avisa eu. Beleza. Ah, é fácil. Você precisa lá de um escudinho bom. A gente tem lá. E de uma pipe boa. A gente também tem. Beleza. Ah, tá. Cai, filha da mãe. Tem BP ou? Não, tem BP de escudo. Só a pipe. As pikes é tudo 270. Essas coisas aí. Muito alto. Caraca. Eu peguei uma de 500 e pouco. Rapaz do céu. Não tá sem pena nenhuma na asa, hein? Não cai, mano. Vai acabar matando ele, né? Eu tô tentando um pouquinho melhor. Ele vai cair quando ele tiver no berro mesmo. O meu aconteceu isso. Esse daqui. Vai, porque o bichinho que tá louco, hein? Tá louco, mas tá. Uma coisa que eles deviam ter colocado é sexo pros grifos, né, velho? É, eles fazerem sexo no meio do servidor, né? Ah, matou. Ah, matou. Ah, tá de brincadeira. Matou. Vamos pegar o outro. Vamos pegar o outro. Fazer darda, cara. Ó, lá perto da minha base, lá, tem outro lá. Vocês vão pegar o outro aqui. Tem um aqui. Tem um ali, já o Fernando vai atrair. Tem um ali, já o Fernando vai atrair. É, eu também acho que deveria eles fazer sexo aqui. Ah, não. É sexo que você fala, é. É outra coisa, né? Não é fazer, não, né? Não é fazer, não. Não, é, não. Defini o sexo. Ah, entendi. É sexo indefinido. Ah, que você falou de uma forma assim meio diferente, né? Você falou assim, não, eles deveriam ter sexo aqui. Eu falei, não, com certeza, né? Sexo é bom. É adicionar a sexo. N-A, que significa que ele não aguenta. Por isso. É, entendi. É isso mesmo. Bom, galera, eu vou dar um corte no vídeo, porque é o seguinte, se eu continuar aqui... Você tá chegando já? Você tá chegando já? Opa! Então vamos lá, então. Eu ia... O Hancock sumiu, cara. O Hancock já era. O que já era? Eu tô matando uns bichos aqui. Esse aí é o cento e... Esse aí é o cento e... Cento e oitenta, alguma coisa assim. Parou de seguir. Ah, não, tá seguindo, hein. Ah, não. Ah, não, tá seguindo. Ah, não, tá seguindo. Não, ele voltou, ele voltou, ele voltou. Ele voltou, ele voltou, ele voltou. Peraí, eu já vou salvar os seis aqui, peraí. Já vou passar com o grifo dele já. Opa! Opa! Cento e oitenta isso aí, ó. Cento e oitenta isso aí, ó. É, então. Level bom. Level bom. Nossa, tá arrancando setenta e dois, hein. Entrou! O Fernando já tá craque já na arte da cara. Ainda, 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 ainda consigo. Vai lá fechar o portão, né, senão ele vai fugir. Já fechei. Já fechado, já. Tem um no meio. Tem um no meio. Caramba, cara. Só acertando o popote dele. Só acertando o popote dele. Vamos ver. Ah, espero que esse aí não morra, né, mano? Morra, né, mano? É, então. É. Já tem que ser mais compassado, filho. Espera um pouco, né? Espera um pouco, né? É. Quanto tá arrancando isso aí? Tá arrancando um pouco. Trinta e cinco. Trinta e cinco. Tá fraco. Tem uma pra apresentar aí, fazer uma doação pros pobres aqui? É, uma ascendente. Eu joguei o meu loot no chão ali, que eu tinha passado na caverna agora. Ontem eu perdi uma de setecentos e pouco, cara. É, aqui não tem nada, aqui. Só a coisa. É tudo craftado, essas aqui. Até uma picareta aqui, você quer? É, vou lá, dá uma picaretada no Zé. Tem um machado, assim. Tem um machado. Tem um machado da topor também, mas... Eu vou lá buscar o cavalo, peraí. Eu vou lá buscar o cavalo. Nunca mais, hein? Por quê? Por quê? 476. Passou o nível dos bichos. Eita. Ah, tá. Caiu o level dos bichos, não, pô? Não, derrubou. Não, tinha bicho com oito mil de level aí. Level aí? Pô, louco. É, tinha bicho de mil. Começou a aparecer 300. 300 era o máximo, né? É. Eu fui também esse daí, 296, esse grifo aqui. Aí, mudou. Por isso que os cartazes... Então só tem ele? Na realidade, deve ter uns quatro aí. Deve ter uns quatro aí, porco, mal. Ai, deixa eu... Acertou, né? É, tomou uma porrada, por isso que o piteiro foi pra cima. Deixa eu subir pra cá. Deixa eu subir pra cá. Eu peguei um piteiro 300, cara. Pra lá, se quiser pilhote. E a gente tá com um bom aqui também. Bom aqui também. 300. 316. 316. E o outro tá... Não, mas o meu foi tamado 300. Ah, tá. É bom tirar a cria dele, não. É bom tirar a cria dele, não. É bom tirar a cria com aquele outro meu aqui, ó. 396. É, então. Porque esse outro meu aí foi tamado 290. Eu tenho que ver o sexo lá no sexo. Eu tenho um de 290, pelo que eu tomei, e 300. Então, é um casal, dá pra tirar. Ah, já é um casal. É um casal. Tá tirado a cria lá. Tá tirado a cria lá. Tá jogou o lardo. Tá jogou o lardo. Isso. Vou acertar o popote. O meu tá doidinho aqui pra dar umas nuditas. Pra brincar. Pra brincar. É. Descer o quetinho, descer o quetinho, descer o quetinho. Então, é isso que é o foda. Só um minuto. Já volto. Só um minuto. Já volto. Beleza. Beleza. Caraca, velho. O bicho tá chato, hein, pra deitar aí, Newton. O topor dele tá muito alto. Dos bichos. Fortitude alta. Mas a fortitude dos bichos selvagens, eu não mexi. Tá padrão. Então, porque alterou a coisa, como a gente fala, a vida, essas coisas, né? Então, ele fica meio desproporcional. Ah, entendi. Mas isso aí altera sozinho, porque a coisa eu deixei normal. Porque assim, eles estão level alto, porém tá de coisa. Tá vida baixa. Então, o topor é em relação ao level, né? Ele não aguenta um barco. Você pegar uma coisa ascendente aí, tá na roça. É, não pode, né? É, não pode. É, não mata ele. Bicho chato, mano. Deita, cara. Eu sei que tá com o Grifo aí fazendo a farra aí. Eu sei que tá com o Grifo aí fazendo a farra aí. É. Matando a águia pra ela não vir atrapalhar. Eu tô dando um tiro, esperando uns dois, três segundos. Dois, três segundos. Mas, por enquanto, ele tá inteirão ainda, né? Tá. Tá. Galera, vocês que estão assistindo o vídeo aí, vocês estão vendo que o negócio não tá tão simples assim não, cara. Simples assim não, cara. Ele já tá fugindo. Ele vai cair já já. É, então, mas aí tem que ver pra não matar igual aconteceu com o outro. O outro era level mais alto, 190. Tá com a vida boa. Você tá com a lupa aí? Não tá. Com a lupa aí? Não, eu tô vendo o estado dele, ele não tá tão detonado. Isso ele já tirou bastante. Sabe o que é? Atirar duas flechas ao mesmo tempo, ele acaba machucando o Grifo. Ao invés de dar torpor, né? Ao invés de dar torpor, né? É, vai... 35 é dano. E o outro 35 é topo. Agora, só você atirando, ele vai cair. Tá bem danificado. Tem certeza que é flecha de narcótico isso? Ô, louco, velho. Aqui, ó. Flecha de narcótico. Flecha de narcótico. Eu já matei bicho achando que era flecha de narcótico e não era. Ô, louco, mas só se tiver errado alguma coisa. Vai cair. Vai cair. Mais uma, cinco flechas ali. Só a criança não quer dormir, não? A criança não quer dormir, não? Não, cara. Tá difícil aqui. Vai passar uma flecha. Uma. Duas. Vamos ver. Três. Quatro. Cinco. Vixe. Errou. 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 Ele vai cair. Deixa ele ir. Deixa ele ir. Não, deixa ele ir. Não, deixa ele ir. Espera aí. Deu uma flecha bem devagarinho. Eu vou formar o... A lupa. A lupa. Eu tenho cristal aqui. Tem? Tem. Deixa eu ver o que mais vai. Vai óleo, né? Vai óleo, né? Pra ajudar... Obsidiana tem também. Aí ó, vou jogar ele só. Flecha sedativa, beleza. Obsidiana. Quebrou os dois... Os dois... Crossbomb. Madeira. Obsidia. Metal derretido. E cura. Tá tudo aí, ó. Tem tudo aí? Tem tudo aí? Mano, por isso que eu te amo, Hancock. Te amo, Hancock. Eu, hein? O que que falta agora? Falta agora. Falta uma coisa mais difícil. Então vai tá conseguindo um arco. Ah, tem couro aqui, ó. Ah, tem couro aqui, ó. Fibra. Eu ganhei um monte aqui. Ah, o Paulinho pegou uma... Uma coisa ascendente aí. Uma coisa ascendente que eu dei pra ele. Ah, aí sim. O... Deixa eu pegar ali. Calma aí. Fibra aqui. É difícil de conseguir fibra, velho. É. Hum? Hum? Ah. Ele ainda aguenta bastante ainda. Aguenta? Eu tô indo meio devagar aqui. Vem bem. Vem bem. Isso, vai bem na manhã aqui aí, ó. É, pra não ter problema, né? É, pra não ter problema, né? Hum? Melhor... Melhor modo de derrubar ele é no... 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 No darwin de choque. Aquele lá... Não, aquele lá não tem erro, né? Ah, aquele lá não tem erro. Tá, tá. Eu tava com uma sniper que eu dei na cabeça do Dodô. Foi uma só. Coitado. De quem? De quem? Eu peguei um... Um darwin de choque. Com uma sniper... De 700 de dano. Dei na cabeça do Dodô. Dodô virou uma cambota. Morreu na hora. O... Vermelho é vida, né? Vermelho é vida. Ah, já tá aí. Boa. Caraca. O vermelho é vida, é... Opa, caiu. Na realidade... Dá licença, velho. Era só... Ele tava esperando mesmo. Deixa eu colocar a carne de carne de carne de carne. É melhor, né? Mas tem carne de carne de carne de carne aí? Vai lá, tontão. Tenho, tenho um 9 aqui. Tenho, tenho um 9. Já vai tomar. Me deu 160, bônus. 180. Vou levar meu brifo lá pra casa. Vamos continuar a... Nossa, que bosta. É, é... Ô, 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 Hancock. Então a caverna lá... É só escudo e pipe que precisa? É, uma armadurinha boa. Cara, eu tenho... Eita, um Rex. Eu tenho muito... Muita defesa de armadura. Só que é tudo de guiri. Tudo ascendente, sabe? E... E tem de gelo, se você precisar também daquelas de gelo... Tem as armaduras mesmo. Porque eu fui consertar um peitoral daquela de couro peludo... Só 4 mil couro peludo, só. Caramba. Imagina, imagina. Pra consertar. Imagina pra fazer. Você sabe lá que fica a caverna do verme, né? Não, não sei. Não, não sei. O que é que fica a caverna do verme, ela deixa na frente 5 drop. Azul, amarelo... E... É, só azul e amarelo. Eu acho que a carne de carneiro tá subindo menos do que a Prime. Será? É, mas ela tá cozida, né? Deu 6.6, 6.7. Ela tá cozida, né? Vou dar uma passada aqui. Se eu pegar alguma coisa interessante... Eu vou pegar uma Prime aqui da águia aqui. Ah, você já tá pegando já? Exatamente. Tô vindo aqui. Ó, tem outro grifo aqui, ó. Vai colocar as Prime lá já? Vou colocar as Prime lá já? É, já pode colocar. Perde aonde, você fala? Perde aonde, você fala? Perde a minha base aqui. Tem dois grifos aqui perto. Ô, louco. Já prende ele na armadilha aí, ó. Já vai pegar já também? Já vai pegar já também? Vai pegar já também? Tem a spyglass. Não sei que nível aqui é. A armadilha fica em cima da cachoeira lá, Fernando. Tá destravada, viu? Beleza. Beleza. Se você quiser, tem um ali perto da... Pra cima do lago dos castores. Tem outra armadilha também. Eu vou deixar ela destravada também. É, deixa as armadilhas destravadas que a gente vai ajeitando, né? Vai ajeitando, né? É. Eu voltei com vontade de domar bicho. Domar bicho. Se você quiser, depois domar os seus estelos, você viu lá como é que funciona os estelos, né? É, não. Eu já gostava dele. Eu comecei a gostar um pouquinho mais, velho. Por que, velho? Você vai gostar mais ainda, porque eu tenho uma BP de sela dele, de 326 de armadura. O que é isso? O que é isso? Olha lá, o bicho é que é o Tantana. É o Bicho Tantana. Aí já... Que é aquela torreta com 24 furos, né? É, vai mudar porque... Eu tenho que liberar ela. Eu tenho que liberar ela. Eu queria saber se eu conseguia destravar também os dinos dele, do... Da aberração, sabe? Tem como você fazer? Eu não... Eu acho que não tem, porque é o mapa, né? Ele vai dar spawn no mapa. Ah, não, não. É por causa do DLC. Não tem o bioma aqui. Você tem que ter o ADL-C, porque... Pra liberar, né? Os bichos. Não, ele tem. Só que ele não... Nesse mapa aqui não vem. Não tem bioma pra nascer. Pra dar spawn. Deixa eu prendê-lo aqui. Vamos ver. Ah, ele é fraquinho pelo jeito que eu tô vendo. Tá arrancando só 59 do grifo. É, e o grifo não tem cela pra ter armadura, né? Como é que tá aí? Como é que tá aí? Tá de boa. Boa. Invista muito nos... Nos coisas, Fernando. Nos drops, viu? Nos drops. Tá vindo bom. É, eu dei um... É, eu aumentei pra 30x os drops. Tá excelente. Ah, então... Peguei um vermelho melhorado. Veio 4 itens ascendentes. Então, galera. O pessoal que tá assistindo o vídeo... É, é o seguinte. É... Eu dei uma aumentada nos drops aí pra tá melhorando. O pessoal não reclamar, né? E consegui também os itens ascendentes. Então, tá vindo nos drops comuns, né, Orrancó? Comuns, né, Orrancó? Aham. Então, quer dizer, vocês vão conseguir... Tá vindo coisa ascendente nos comuns já, né? E quando vem melhorado, ainda vem coisa melhor. É, então. A galera aí que tá jogando, então... Vai ter coisa ascendente. Se, de repente, aparecer alguém com machado e tal, a gente não tá dando nada pra ninguém. Eu melhorei só o sistema dos drops. Então... Depois que liberar o PVP. Fica à vontade. Depois que liberar o PVP, pode ir buscar. O PVP pode ir buscar. Pode ir buscar. É. Vai estar à disposição de todos ali. É. Só que tem que conseguir passar pelas torretas, pelas defesas, pra depois entrar dentro. Claro, mas... Isso aí é de menos. Ah, não. Dá. Bom, galera. Vou estar finalizando o vídeo, porque é o seguinte. Vai demorar um pouquinho pra ele levantar. Já estamos com 30 minutos de gravação. Vou dar um corte, logicamente, pra não ficar tão extenso, mas estamos aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like. E ainda, a proposta do Fernando ainda tá de pé. Né? 500 likes, a gente paga castigo. 200 likes, a gente continua com o servidor aberto. A gente não, você. A gente não, você. É, no caso, a gente. Não, a gente, a gente. É. Não, a gente. Eu só sou um coadjuvante aí na escola. Exatamente. Não, é a gente, né? Eu quero que todo mundo pague junto com a gente, né, mano? Né? Então, tamo junto, hein? Vai ser mais legal. Vai ser mais legal. Ó, quem... Se chegar 200 likes, eu vou dar um filhote de... Um ovo de coisa, de grife pra cada um que responder primeiro. As questões. Você é tonto. Ai, ai. Mas tamo junto, é nóis. Olha o Metal Game com mais vídeos pra vocês.